Hoje vai ter mais Glam no Rods Online, hoje a gente vai falar do Steel Panther. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, cara, vou pedir pra você ir lá e se inscrever, pra você que tá retornando a casa, cara, ó, pô, tamo junto, hein? Muito obrigado aí por mais uma visita, muito obrigado a todos que apoiam o canal, que tão sempre compartilhando os vídeos. Hoje a gente vai falar do Steel Panther, banda que eu acho que não é muito famosa aqui no Brasil, pelo menos eu tenho essa sensação. Mas lá fora os caras são muito conhecidos, cara, eu já assisti o Steel Panther algumas vezes lá nos Estados Unidos. O Steel Panther, porra, eles são bem conhecidos mesmo, a galera que é ligada ao rock, principalmente ao hard rock, a galera curte. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Steel Panther, que na verdade começou com essa formação aí que a gente tem hoje, lá nos anos 2000, exatamente no ano 2000, só que eles tinham outro nome, eles tinham o nome de Metal Shop. E eles ficaram com esse nome até 2003, depois eles mudaram pra Metal School, ficaram com esse nome até 2008. Com uma, com um detalhe, eles não tinham composições próprias, eles só faziam covers de várias bandas aí, principalmente bandas de hard, mas eles faziam cover de tudo quanto era banda que você pode imaginar. E os caras são muito bons músicos, cara, os caras são fenomenais. Mas o Russ Parrish, né, que é o Stachel, que tem a alcunha de Stachel, ele é formado no Instituto de Música de Hollywood em 89, o cara já tocou com vários músicos consagrados aí, tem várias composições com o Paul Gilbert, guitarrista do Mr. Big, e ele foi guitarrista da primeira versão da banda solo do Rob Halford, do Fight, ele gravou, inclusive, o primeiro álbum, War of Words, né, o Russ Parrish gravou esse álbum aí com o Rob Halford, chegou a fazer vários shows, não veio pro Brasil, perguntei pra ele se ele tinha, porque eu não fui naquele show ali do Imperato, ele falou que ele saiu da banda um pouco antes, eu, porra, tive a oportunidade de conversar bastante com os caras do Steel Panther no Cruzeiro do Kiss, em 2015, participei, o Steel Panther tocou naquele ano também, né, acho que eles tocaram no último ano, ou vão tocar no próximo, e aí os caras, em vários momentos, circulando lá pelo navio, e os caras muito acessíveis, encontrei com eles várias vezes, e aí pude trocar ideia com eles em momentos diferentes, e aí ele falou que ele não tinha vindo ao Brasil junto com o Rob Halford, ele só veio ao Brasil quando eles fizeram a turnê com o Kiss, em 2015 também, aliás, naquela oportunidade eu só consegui assistir o Steel Panther em São Paulo, eu fui no show do Kiss em Belo Horizonte também, mas eu só vi, porque eu tava fazendo um meeting, e aí você fica lá, ali no backstage e tal, esperando pra tirar foto e não sei o que e tal, e aí eu não assisti o show, mas aí eu encontrei com os caras, enquanto o Kiss fazia o acústico lá do meeting, os caras estavam lá assistindo também, e depois, durante o show do Kiss, eu encontrei o Michael Star lá na pista VIP, tirei uma foto com ele e tudo, mas aí no Cruzeiro do Kiss foi bem legal, porque a gente teve uma interação muito maior, a gente conseguiu conversar com os caras, conseguiu tirar foto, e teve um momento que eles fizeram um show no deck lá, e depois eles ficaram no bar com a galera, foi muito legal, cara. De 2000, 2003, enquanto eles ainda se chamavam Metal Shop, o Steel Panther, eles eram uma banda fixa do Viper Room em Los Angeles, eles tocavam todas as segundas-feiras, tocavam um set basicamente de covers aí de bandas dos anos 80, e depois o Viper Room se tornou o Key Club, e aí depois, ao longo dos anos, eles continuaram fazendo esses shows aí de covers, enquanto eles se chamavam Metal School, até eles mudarem o nome pra Steel Panther, e aí começar a tocar material original. Bom, aí falando um pouquinho sobre os músicos, o Michael Star, que na verdade o nome verdadeiro dele é Ralph Michael Saenz, ele tocava numa banda tributo ao Van Halen, desde 1994, ele tocou até 2008, já quando ele já tava com a galera do Steel Panther, ele continuava aí com essa banda tributo ao Van Halen, que era só da fase do David Lee Roth, inclusive ele usava aí o nome de palco dele, era David Lee Roth, né, por causa do nome verdadeiro dele, que é Ralph Michael, então ele usava David Lee Roth. E ele tocou aí o Stachel, que é o guitarrista, né, que é o Ross Parrish, ele tocou também nessa banda aí do Van Halen, que era o Atomic Punks, ele tocou de 2002 até 2006, então eles tocaram juntos aí durante esse período, e aí depois ele, o Michael Star foi o último a sair da banda, né, em 2008, ele tocou bastante tempo aí nessa banda, os caras que sempre estiveram envolvidos aí em vários projetos, com vários músicos, todos os outros músicos também, e todos eles, cara, são multi-instrumentistas, tá, o Batera, que é o Sticks Zadinha, o cara é pianista também, o baixista, o Lex Fox também, toca piano também, então os caras são bons músicos também. Um outro detalhe em relação ao Michael Star, é que em 1998 ele integrou o L.A. Guns, quem é fã de L.A. Guns deve saber disso, ele gravou o Wasted, de 98 também, e em 2001 ele aparece no filme Rockstar, ele é um dos candidatos aí a ser o vocalista do Steel Dragon, então ele aparece lá no filme também, ele passa lá pelo Mark Wahlberg e pela Jennifer Aniston, ele aparece lá na cabine de audição, é o Michael Star ali. Outro detalhe curioso do Steel Panther é que quem é o empresário deles é o Paul Gary, baterista original do Xtreme, e a empresa do Paul Gary, além do Steel Panther, eles ainda trabalham com Outer Breed, com Smashing Pumpkins, com Scorpions e com o Xtreme, a banda que foi, que o Paul Gary ajudou a fundar, ele hoje, ele é empresário do Xtreme. O Steel Panther tem cinco álbuns de estúdio e tem dois vídeos, né, dos álbuns de estúdio eu só tenho dois, vou mostrar aqui pra vocês, o primeiro é esse aqui, que é o Feel the Steel, o segundo é o Balls Out, aí o terceiro é o All You Can Eat, de 2014, o quarto é o Lower The Bar, 2017, e o último é o Heavy Metal Rules, de 2019. E esses últimos três aí eu só tenho em mídia digital, eu não tenho os álbuns físicos, e esse aqui é o DVD, o British Invasion, ao vivo na Inglaterra, e esse aqui eu consegui pegar o autógrafo deles, quando eles estavam lá no East Cruise, eles autografaram aí pra mim, o British Invasion. Em 2011, o Steel Panther abriu shows do Death Leopard e do Monty Le Crew na Mirrorball Tour, e aí depois, no mesmo ano, eles abriram um fórum pro Guns N' Roses. Cara, vale ressaltar que muita gente critica o Steel Panther, falam que é uma banda paródia, de comédia e tal, mas os caras são muito requisitados, os caras fazem grandes festivais, os caras já tocaram no Download, no Vakim, vários outros festivais aí pela Europa, e pelos Estados Unidos, e até quando vai durar esse tipo de trabalho aí nessa linha, né, fazendo paródia, até porque as músicas são músicas escrachadas aí, as músicas com conteúdo, teor machista, até onde eles vão conseguir chegar, eu não sei, cara, mas os caras são bons músicos, e eles fazem uma música musicalmente falando, né, excluindo aí as letras que são de conteúdo duvidoso, óbvio, mas musicalmente é muito bom, cara. Então, se você curte Hard Rocks, se você curte Glam, e não conhecia ainda o Steel Panther, cara, dá uma conferida, dá uma catada nas músicas aí, vou deixar na descrição algumas músicas aí, pra você assistir aos vídeos, pra ver se você curte, beleza? Galera, vou pedir mais uma vez aí, pra vocês compartilharem os vídeos do Rods Online, se você não deixou aquele like maroto, deixa aí agora, deixa o seu comentário aí, vou ficando por aqui, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Música Música